Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Bora tomar uma, bora Só as fãs agora, cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe hoje Bora tomar uma, bora Só as fãs agora, cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, mas se o guarda te botou Se a mulher te deixou, bora tomar uma Mas se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora tomar uma Bora tomar uma, bora Pagode bom Só as fãs agora, cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe hoje Bora tomar uma, bora Só as fãs agora, cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, mas se o guarda te botou Mata só se for de alegria Se mata se eu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia Não dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pituleta, é tapa na corotinha Mata não mãe Mata não mãe Mata não mãe Eu tô fechado, mas não paro de beber Eu tô fechado, mas não paro de beber Quem bebo tá morrendo, quem não bebo vai morrer Eu tô fechado, mas não paro de beber Eu tô fechado, mas não paro de beber Eu tô fechado, mas não paro de beber Quem bebo tá morrendo, quem não bebo vai morrer